Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz no supermercado pra essa metade de férias, porque pra quem não sabe foram duas, é duas semanas de férias né uma já foi, a outra já tá aqui, a gente já tá nela, semana que vem a gente já tá na escola de novo juntinho mas só alegria, a gente vai aproveitar bastante essa metade de férias que a gente ainda tem porque dá pra fazer muita coisa, se divertir, se aventurar ainda bastante porque a diversão ainda não acabou e também pra acabar, pra começar né, tem que acabar aqui nas férias a gente vai brincando, se divertindo, gravando aqui pra vocês mas também tem que repor as nossas energias, porque é disso que o nosso corpo precisa saco vazio, não pare em pé pra quem acompanha aqui o canal já sabe que eu já mostrei pra vocês as comprinhas de férias né que eu comprei outras coisas também no início das férias mas aí é claro né gente, que a gente vai brincando, vai se divertindo, que nem esse cara a gente vai ficar de férias, a fome vai chegando, a gente vai repondo as energias, porque é disso que o nosso povo precisa então as coisas vão acabando, então tem que repor né, porque não pode ficar sem repor as nossas energias então a gente teve que lá dar aquela passadinha no supermercado pra poder repor as coisas que já estavam acabando porque é férias e assim mesmo hoje vai deixando muito like, chuva de like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e se você tá a fim de se divertir comigo, foca no vídeo gente, não é que a gente come muita coisa é que é semana de férias, então bate aquela fomezinha come a vez mais alguma coisinha vai assistir aquele filme mais tarde, aí bilis com alguma coisinha e também minha mãe sempre tá aqui no meio comigo que eu já percebi isso gente ela também sempre se enfia aqui no meio, né, meu e da minha irmãzinha e também participa de tudo também a gente tá tomando nosso lanche da manhã, almoçando, lanche da tarde, jantando, lanchinho da noite tudo certinho, mas comer férias né, a gente dá aquela briscadinha, alguma coisa as férias tá tudo liberado, tá tudo dominado e também aqui na minha cidade tá o friozinho, então bate aquela fome porque aqui em casa é assim, quanto mais frio, quanto mais fome dá na gente vou começar mostrando pra vocês o danoninho que não pode soltar aqui em casa e danoninho não pode soltar mesmo gente porque danoninho é como se fosse um lanche prontinho, sabe, é muito gostoso eu e minha irmãzinha, a gente ama demais e o legal do danoninho é que a gente coloca aí assim na geladeira e ele já fica geladinho ali na geladeira bateu aquela fome e vai briscar alguma coisinha só é abrir a geladeira, pegar o danoninho, agitar, tirar a tampinha e se deliciar e também o danoninho ele pode ficar até assim fora, fora da geladeira então se a gente for pra algum passeio nas nossas férias a gente pode também levar o danoninho que ele é muito gostoso e é perfeito assim também pra levar, é perfeito pro ano do lanche e também o danoninho ele é fonte de vitamina D e é fonte de cálcio que é muito importante ainda mais pra gente que tá em casa de crescimento então é claro que nas nossas férias não ia voltar o danoninho eu comprei esses sabores aqui que eu e minha irmãzinha a gente ama de paixão banana com morango né, morango e banana e também eu comprei esse aqui que é o de morango que é um dos nossos sabores preferidos é muito gostoso eu comprei esses wafels aqui, é peraquê, é muito gostoso esse wafel e eles são em 4 camadas de recheio, é muito gostoso e como é férias, tá tudo liberado, então pode nas férias pode eu comprei esse aqui que é sabor morango minha irmãzinha pediu pra comprar esse aqui ó que é muito gostoso a gente também comprou esse aqui de brigadeiro que é o meu preferido que também é 4 camadas de recheio uma delícia e a gente também comprou o de chocolate que também é muito gostoso a gente comprou um de cada assim porque aí a gente não fica, sabe, no enjoo a gente vai mudando o sabor a gente vai assim, intercalando os sabores e também comprei biscoito traquina que eu e minha irmãzinha, assim, a gente ama demais é muito gostoso o biscoito traquina é um dos nossos biscoitos assim, preferidos aqui em casa é uma delícia aí a gente comprou esse aqui que é sabor chocolate esse aqui que é babaú, tutti-frutti é uma delícia e esse aqui que é o meio a meio é chocolate branco e chocolate preto minha irmãzinha ama demais porque vem com esse rostinho super fofinho e ela fala que tá sorrindo pra ela e tem hora que ela pega a menininha tem hora que ela pega o menininho é muito fofo aí comprei nescau que é um achocolatado prontinho é perfeito pra aquela hora do lanche sabe, é o lanche da manhã é o lanche da tarde é o lanche da noite é muito gostoso o nescau é uma delícia e o nescau combina com tudo é com biscoito vai com tudo é muito gostoso e bem geladinho eu já deixo isso na geladeira porque bater aquela forma isso aí lá na geladeira na hora do lanche e pegar e nescau é fator crescer ele é fonte de cálcio ferro vitamina A e D e eu sempre gosto de comprar coisas assim pra mim e pra minha irmãzinha que é fonte de vitamina é fator crescer e aí eu comprei nescau que é uma delícia aqui cara tem lá da vitóide pra mim e pra minha irmãzinha a gente mesmo preparar o nosso próprio achocolatado mas o achocolatado na caixinha também é bem gostoso e é mais prático sabe mas sempre que dá eu e minha irmãzinha a gente também prepara o nosso achocolatado eu prefiro preparar meu próprio achocolatado naquele lanchinho da noite mas no da manhã e no da tarde eu prefiro esse aqui que já é de caixinha que é mais prático também tem muita energia nele e também é fator crescer claro que não podia botar biscoito creme crack água e sal da piraquê nossa mas esse biscoito sim gente porque vocês não tem noção de como a minha irmãzinha ela consome esse biscoito a menina ama demais abre o pacote e vai comendo o negócio é muito bom e esse biscoito é uma delícia e ele também vai com tudo é gostoso com gagominho mescal chambinho do leite fermentado com lactobacino vivo um suquinho é muito gostoso esse biscoito é uma delícia se deixar a minha irmãzinha ela come esse biscoito no lanche da manhã no lanche da tarde no lanche da noite a menina é apaixonada o biscoito bom e tá aqui gente não pode faltar já passei lá e já garanti o biscoito da menina é muito gostoso esse biscoito e a gente comprou esses wheyfons aqui da Balbuco wheyfons uma delícia esse aqui ele é chocolate com avelã é muito gostoso e o irmãozinha sempre que a gente vê ele a gente quer comer esse wheyfons porque ele é muito gostoso sempre a gente garante o nosso então eu comprei aqui um pra mim e um pra minha irmãzinha porque esse wheyfons aqui ele é muito gostoso é uma delícia e ele é bem levinho então dá até assim pro lanche da manhã se quiser porque ele é bem levinho sabe também tem outros biscoitos isso aqui que a gente também comprou tem rosquinhas de leite eu comprei só uma porque aqui no armário de casa já tem eu sei dar pra poder repor mesmo também tem esse biscoito aqui balduco que é uma delícia biscoito de maizena é muito gostoso e balduco balduco o negócio é bom demais só podia ser balduco o negócio bom gente na primeira comprinha na primeira semana das férias a minha mãe autorizou eu pedi minha mãe eu e minha irmãzinha pra gente comprar sorvete minha mãe deixou só que a gente passou tudo na frente do freezer do supermercado só que a gente esqueceu de comprar o danado do sorvete porque aqui em casa a gente faz assim a gente deixa pra pegar o sorvete quando já tá perto de passar as compras aí pra não derreter o carrinho só que a gente esqueceu dessa vez mas dessa segunda semana de férias dessa metade de férias eu lembrei de comprar o sorvete é esse sorvete aqui que a gente ama demais que bom esse daqui que é o da turma da Mônica o sabor dele é chocolate mais morango é muito gostoso tem os pedacinhos assim de chocolate o negócio é bom demais parece assim que a gente tá sendo é tá indo pra outro lugar no mundo de tão gostoso que o negócio é eu comprei dois um pra mim e um pra minha irmãzinha é esse aqui que é o sorvete que a gente ama demais é uma delícia o negócio é bom esse sorvete aqui é muito gostoso perfeito pra assistir um filmizinho pra bater um papo tomando aquele sorvete super gostoso e também comprei as minhas de pipoca gente porque a minha irmãzinha ela ama demais escutar o barulho da pipoca na panela é pá 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 a minha ama demais a minha irmãzinha ficar rindo eu acho muito engraçado então e é muito gostoso né gente porque pipoca muito ama ser gostosa é mas a que eu mais gosto é a pipoca feita na panela e a minha irmãzinha gosta por conta do barulho dela pá 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 a minha irmãzinha chama ela fala que é a pipoca barulhenta ó o barulho também com a mão também comprei terquitos porque a gente tinha aqui em casa então eu comprei mais uma tchau gente até o próximo vídeo e não esqueçam de curtir e compartilhar meus vídeos como todos vocês já sabe quem não comprar sobe o inovador quem não quer desce e discar e agora vamos embora porque o negócio é bom demais ainda tem que ver a gente vai poder aproveitar ó iläs por favor e aí o vai